O Rio de Janeiro é um pequeno vinhedo que dá de frente para o rio, um lugar mais lindo. A gente entra em vinhos brancos e no mercado brasileiro acho que existem muito poucos. Os vinhos brancos, antigamente, eram feitos praticamente quase como os vinhos chinos. O contato com a casca faz com que um monte de benefícios que pode ter no vinho passam da casca para o suco de uva e depois para o vinho. A vinificação moderna fez com que a gente tirasse contato nos vinhos brancos totalmente. E também os vinhos tintos são sempre menores esses contatos. Porque, na verdade, o vinho pode ser construído de outra forma. Também porque um conceito muito importante desses vinhos é que o produtor tem um objetivo diferente dos outros produtores de vinhos convencionais e modernos. Tantas pessoas que começaram a fazer vinho nos últimos anos, tantas pessoas famosas, né? A Itália, Sting, porque Sting faz vinho, tem um monte de cantores, tantas pessoas que tiveram sucesso em tantos campos, em outros campos, decidiram começar a fazer vinho. E qual é, normalmente, o objetivo de todos, né? Fazer o vinho melhor do mundo. Fazer o melhor vinho possível. Ou fazer o vinho igual ou parecido ao que se acha que seja o melhor do mundo. O objetivo desses produtores é exatamente o contrário. Não é fazer o melhor vinho, mas é fazer o vinho dele, de um território, de uma safra. E vai ser sempre diferente de um ano para o outro. Então, o conceito é totalmente diferente. Porque, quando você está fazendo a sua parte de vinificação, você não tem um moldeiro aonde esse vinho tem que chegar. É um rótulo que eu saco. É... do que? Ele não mantém a mesma... ele vai trocando os rótulos, ele vai trocando... Não, 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 não. Ele tem três rótulos. O empajurante tem três rótulos, porque são três vinhentos separados. Ele benifica... E essa outra coisa que existe muito nesse campo é de manter sempre o mais possível a identificação de cada vinheta. de cada vinheta. Mas o produto vai ser sempre de um produto diferente. Então, você pega cinco safras diferentes dele, vão ser cinco produtos diferentes. Se você... Então, essa padronização é também do objetivo... Não padronização, porque o objetivo do produtor é diferente. Isso é muito importante. E esses vinhos, esse vinho que vocês vão ver, ele com certeza vai ser o vinho de hoje a noite que, para quem não conhece, que mais vai achar estranho. Porque é mais diferente, vamos dizer, com aquilo que é a padronização do vinho branco, hoje, no mundo de água. Vocês vão ver pela cor. Obrigado.